São 28 profissionais recém-aprovados no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Na solenidade de compromisso dos novos advogados, ex-professores e familiares estavam presentes num momento tão importante. Momento de coroação de anos de estudos, esforços e investimentos. Todo bacharel de Direito espera ansiosamente para o momento que ele se torna finalmente um advogado diante da missão que a gente adquirir quanto advogado de defesa da justiça, da democracia, dos direitos do cidadão, daqueles menos beneficiados. Antes a solenidade de compromisso dos novos advogados era realizada apenas na capital. Eles teriam que se deslocar até lá. Desde o ano passado a solenidade é realizada aqui na subsessão em Caxias. E este ano já ocorreram três. Para os familiares e para quem se esforçou muito e passou na OAB, é uma grande honra prestar esse compromisso aqui na sede da subsessão da OAB de Caxias. A gente ficou honrado. O presidente da seccional da OAB do Maranhão estava presente. E estarmos aqui, mais uma vez, representa um compromisso com cada advogado e com cada advogado do estado do Maranhão, de aproximarmos a ordem de cada um deles. Nós, até 2015, a ordem só fazia compromissos em São Luís, esporadicamente em Imperatriz. Mas desde que assumi a presidência da ordem, coloquei como meta, coloquei como objetivo, como diretriz, estar próximo dos advogados. Além da solenidade, foi realizada também a inauguração do consultório odontológico da OAB Caxias. Outra conquista da classe. O consultório é uma iniciativa da CAAMA, Caixa de Assistência do Advogado do Maranhão. Os benefícios da CAAMA, eles são para os advogados, advogadas e também para os seus familiares, para os seus dependentes. Então, o consultório odontológico pode ser utilizado tanto pelo advogado, pelo profissional da advogacia, quanto para os seus familiares.